Boa tarde a todos, meu nome é João Filho, chefe da Dona Deola, tem mais de 25 anos de trabalho, um dos conselheiros da Dona Deola e quero agradecer por esse evento maravilhoso, impactando todos nós, todos nós saímos aqui ontem todos felizes, coisas maravilhosas, uns folhados, surreal, isso nível top 10, parabéns a todos que estão participando, eu quero desejar uma boa sorte a todos os competidores e dizer para vocês, todos aqui já são vencedores, parabéns a todos e eu gostaria de dar uma salva de palmas a todos concorrentes aqui nessa tarde, obrigado. O Evelyn, você falou que você fez especialmente para esse evento, mas você trabalhava com folhado antes ou você já começou, tem um tempo? Eu trabalho como padeira há dois anos, mas com massas folhadas entre um ano, um ano e meio, essas criações foram feitas para o evento, mas eu já trabalho com vinozeria e croissant diariamente. Fernanda, tudo bem? Deixa eu te perguntar, a inspiração do creme, de onde você tirou? Na verdade, quando eu comecei, vi o concurso, comecei a pegar as inspirações da nossa nacionalidade, e eu fui para o Nordeste, em relação ao caju, e a tangerina, que é uma nossa fruta tropical, que é um pouco dos países que produz a tangerina, então foi isso que eu peguei a inspiração. Aí eu coloquei no meio, tem um crocantezinho para poder dar um pouquinho doce ali, tirar um pouquinho da acidez, eu coloquei um pouquinho de flocos tostadinho aí no meio do recheio, então essa foi a inspiração do Brasil Tropical. Parabéns, gostei, está bem diferente. Obrigada, gente. Quem conhece a confeitaria, a padaria, eu cheguei aqui em 93, comecei a trabalhar, 96, 97, o meu patrão falava assim, você não tem novidade, você não tem novidade, hoje eu sou grato, o que eu vou falar agora. E aí eu conheci a padaria e eu quero agradecer ao Pedro por ter dado essa oportunidade. E aí eu comecei a buscar receita, e onde buscar? Não tinha internet, na época nós não tínhamos nem um celular. E eu peguei umas 10 revistas, e está aqui umas que eu guardei com muito carinho, peguei muita revista, quero dar parabéns para o Pedro, a papadaria 2000, a revista 2000. E nesse momento eu estou muito emocionado de estar aqui sendo um jurado. Parabéns, Pedro, eu agradeço muito, muito vocês. E daí começou essa vontade de cada vez mais aprender a confeitaria. Eu queria dar uma salva de palma, bem alegre, não foi nada combinado, eu trouxe isso de casa, tem mais dessa lá em casa. E eu quero dar uma salva de palma para o Pedro e para a equipe dele. Obrigado. Bom, obrigado a todos que participaram, um forte abraço meu. Eu acredito que vocês, vai torcer por vocês mesmo, e acreditou. Porque quando você acredita em você mesmo, não espera que outra pessoa vá acreditar. Então isso é muito bom. Parabéns a cada competidor nessa tarde. E eu quero agradecer a revista por ter nos trazido aqui. E foi um sonho meu de estar aqui. E espero um dia trazer receitas boas para pôr nesse livro maravilhoso da revista. Muito obrigado. Obrigado.